de Trás-os-Montes. Telmo, Telmo Pires, por favor, mais uma música. E da vida, de uma memória perdida, de um tempo certo e errado. Não sou nascido do fado, nascido pouco e do tanto. Não sou nascido do fado, nascido pouco e do tanto. Da terra e do mar salgado, do amor, da dor e do pranto. Da terra e do mar salgado, do amor, da dor e do pranto. Não sou nascido do fado, nascido canto do vento. Não sou nascido do fado, nascido canto do vento. No encanto de um momento, de um destino não destinado. No encanto de um momento, de um destino não destinado. E se eu não nascido do fado, nem, nem da saudade de alguém. E se eu não nascido do fado, nem da saudade de alguém. Se o fado me foi negado, eu não nascido de ninguém. Se o fado me foi negado, eu não nascido de ninguém.